história antiga, ou falam sobre, sei lá, ciência, tecnologia, tem tudo, mano. O que você gosta de ver? Fora as dancinhas. Eu gosto de ver coisa sobre anime, velho. Você já sai da... Ah, o cabelinho assim já dá pra ver o anime mesmo. Taco! Ah, meu Deus! Que crime! Meu Deus! O quê? O Otaku, Pedrinho. Otaku! O Otaku é quem gosta de anime. Galera que gosta de animação japonesa. Ah, eu também sou. Coisinha de narutinho. Oh, meu Deus. Quem gosta de coisa japonesa é o Otaku? É. Na real, sabia o significado da palavra Otaku? Não é nem tipo fã de anime, é só alguém que é muito fã de alguma coisa. Aí veio o termo Otaku, só que generalizou como fã de anime. Sabia disso? Otaku é fã? É, só fã. Você tem vontade de ir pro Japão? Tenho, acho que tem bastante coisa da hora lá. Deve ter, deve ter. Eu que não gosto dessas coisas, eu queria ir só pra... Mano, pior que tem muita coisa pra fazer, tipo, até quem não consome coisa de anime. É que tem gente que fala que não gosta de anime, mas aí depois você começa a falar o que são anime, assim, e você vai falar que eu vou gostar de vários. Entendeu? É, Dragon Ball. Dragon Ball. Tipo, eu não sabia que era um anime. Entendeu? Pokémon também é um anime, né? É, sim. É um anime. Tudo que é japonês é anime. Quando é americano, os caras chamam de, sei lá, tipo, gaqueta, ligado? Ou só desenho. Eu não sei o porquê, mano. E os caras querem mudar tudo, querem trocar os nomes das caras. É, pra mim é tudo desenho igual. Eu também falo que é desenho japonês. E o outro é desenho americano. Aí tem o Jorel, que é o melhor desenho brasileiro. Verdade. É um único, né? É só um desenho japonês, né? É só um desenho. Eu coloco anime. Nossa, mas você fala isso pra um ataquinho. Mano, tem uma diferença muito grande de um desenho japonês, que ele leva um pouco mais de emoção nas coisas do que o próprio americano. Eu gosto das caras. É, o olhão, assim. O olhão, o olhão. Mano, tem altos animes que tem, tipo, umas histórias muito pesadas. Tipo, muito foda. Tá ligado? Ó, Sete Pecados Capitais, porra. Eu acho muito da hora. Ah, não. É bem legal. Não. Você não acha legal? Pelo amor de Deus. Você não acha legal, não? Ah, eu acho. Eu acho legal, pô. Você ficou em dúvida de pessoas assim, sabia? O quê? Você tá falando que é legal ou não é. É, então. Não, não é. Mano, o problema de Sete Pecados Capitais é que, tipo, nossa, tem tanto problema nesse anime, velho. Não, eu acho legal que tem bastante briga, então eu gosto de anime que tem treta. Você quer um anime com briga que é bom? Assiste Jutsu Kaisen. É do quê? É, tipo, muita treta? Tá, é um shonen padrão. E aí você vai gostar muito dos... do protagonista, que é o Itadori, que ele come um dedo enfeitiçado e ele consegue o poder de um cara lá muito forte. E aí vai desenvolvendo. Só que parece bobo. Só que o desenvolvimento de personagem e o foco na história é realmente muito bom. Se fosse você, eu assistiria Jutsu Kaisen. A gente tem vários animes legais, assim. Aquelas... Eu gosto de anime de treta, só. Só que é anime que tem bastante briga, sangue, assim, tipo... Já assistiu Elfen Lied? Isso, eu não me engano. Eu acho que não. É tipo umas minas, tá ligado? Tipo umas elfas, assim. As minas conseguem controlar como se fosse um... Não um vento, assim, mas um... Como se fosse, sei lá, uma energia e corta os caras, assim. Tá muito louco, velho. Mano, você vai curtir Jutsu Kaisen. Tem muita luta, tipo, é só luta o bagulho. Tem Hunter x Hunter também. Tem bastante luta. Ah, Hunter x Hunter é bom demais, velho. É que eu acho que umas crianças brigando, eu fico meio... Podia ser uns... Tipo, sei lá, uns... Ah, mas você terminou Hunter x Hunter? Os manão gigante... Hã? Você terminou Hunter x Hunter? Não, acho que só o começo. Ah, nossa. Eu achei na TV, ainda é mó cota atrás. Tem umas lutas muito fodas, Hunter x Hunter. Eu vou assistir, vou assistir. Tem um Unpunch também, que é engraçado e tem um monte de... Esse você já viu, né? Esse eu já mostrei pra ele, o A Punch Man. É do Caracarequinha lá. É o cara que dá um soco nos caras e... Eu tô curtindo aqui, eu tô curtindo o assunto. Vamos voltar de assunto. Não, pode continuar ele. Vai se prender lá aqui na bolinha. Não, mas tá da hora, mas tá da hora. Pode ir, tô aprendendo. Tô aprendendo. É porque são muito desenho. Ele falou que tem um canal lá que tem mais de mil. Bem mais. Como é o nome daquele negócio lá? É Crash Hope. Ah, o canal de... Só tem anime. É, pra você é tipo simples. Pra mim é tipo uma coisa que eu não sei, tá vendo? Não sei o meu nome. É tipo, sei lá. É um canal que tem muito desenho só de anime, né? Tem, mas os melhores não tem lá. É uma bosta isso. Tipo, às vezes eu fico perdido lá. Tem tanto. Verdade. Aí é tipo o Netflix. Tem muito bagulho, mas quando você vai procurar um bagulho específico, não tem. Tipo, sei lá. Se você quer assistir um filme, tipo Independence Day. Se você quer assistir, não tem lá no Netflix. Entendeu? Tem um bagulho bem famoso que você deveria ter. Exatamente. Acho que essas plataformas tem... Hoje tem tantas plataformas de... Tanto de desenho, quanto de filme, quanto de... Bueno, streaming. Que a galera tá meio que... Vamos dizer assim, segregando. Pior que é. Tá dividindo muito, tá se separando. É assim que você não há 15 plataformas pra acompanhar as séries que você gosta. É. Não, e fora também, até streaming também, mano. Você vai ver, tem Nimo, tem a Cube TV, tem... Sei lá, tem várias plataformas que... Twitch, o YouTube. Você vai se perder, mano. Você vai... Uma hora você... Caralho, cadê aquele cara que eu tava assistindo aqui? Tipo, Ninja. Pô, assisti ele direto na Twitch. De repente, ele foi pra Cube, sei lá, ou pra Nimo, não lembro qual que era. Você já assistiu Sakura Cardcaptor? Já, já. Como é que chama? Sakura Cardcaptor. Cardcaptor. Ah, captura de cards. Isso. Caralho, caralho, caralho. Bate aqui, caralho. Tá foda. Você já parou. É muito louco, esse daí era da hora. Esse daí, eu gostava. Cara, de nome, eu não tô ligada. É um desenho de uma mina. Eu lembro desse. E ela tem um poder de ver uns espíritos, tá ligado? Só que são as cartas do Tarou, manja isso? Ah, tô ligada. Aí ela tem capturando essas cartas, aí cada carta tem um significado. É muito velho, muito velho. Você assistiu os animes velhos? Você pega pra assistir Dragon Ball Z, ó. Cara, eu acho que... Olha lá, eu lembro da carinha. Ah, eu sei quem que é. Ah, meu, eu tô ligado qual que é. Eu tô ligada. Esse daí era da hora, esse daí eu gostava. O personagem favorito é a Chauré, é o irmão dela. Aí eu não lembro os nomes. O irmão dela é a Chave. Eu não lembro os nomes. Mas eu lembro nem os nomes. Ela é a que eu assistia bastante, velho. Nossa, lembrar nome de desenho é muito foda, mano. Ah, para. Xin-chan. Tipo, você começou a falar os nomes aí japonês ainda? O quê? Deu ter falado o Jujutsu Kaisen? Ou Shonen? Não, isso daí sim, que é o nome do desenho. Não, é que Shonen é tipo... O nome do desenho, mas você falou mais outras coisas aí. Outro, tipo, personagem japonês, assim. Itadori, Tsukuna, esses nomes? Pode ser. Ah, mas sei lá, depois que você vê tanto, você fica na bolinha, né? E Shonen é tipo o gênero do anime. Tipo, sei lá, ai, drama. Aí Shonen é tipo o animezinho de porrada. Ah, entendi. Tipo, a categoria. É. Caralho. Aí se ele gosta só de anime de lutinha, ele só vai gostar de anime Shonen. Opa. Entendi, tipo romântico. Aí Shoujo. Como? Shoujo. De drama. Boa pergunta. Não lembro. De terror? Como é que é? De terror? De terror não, ele falou de romance. Tem Shoujo, que é de romance. E terror, como é que é? Uma boa pergunta, né? Porque eu sei que tem muito anime de terror. Eu não lembro tudo. Pior que tem, é muito bom. Acho que é o dos que mais, talvez, tem, assim, que esses de horror, terror, suspense, boblos assim, sabe? Ah, esses anime não tá com nada, não. O negócio é assistir... Como foi? Tô brincando, caralho. Irmão de Joréu. É o melhor desenho. É um anime brasileiro. Não, Joréu, irmão de Joréu. Pior que eles têm uns personagens de anime no desenho, né? No próprio Joréu. Eles têm referência pra caramba. É um anime brasileiro. É um anime brasileiro.